E agora a nossa entrevista é com o gerente do restaurante Dona Gui, o Eberton Carvalho, que está trabalhando aqui já nesse destino turístico maravilhoso que é Piranhas, terceiro piscino turístico do estado de Alagoas, na região do Cânion de São Francisco. Eberton, tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo já aqui trabalhando lá na região? Na região, eu conheço aqui a região há sete anos, mas aqui no Dona Gui aceitei esse desafio há dois meses. Dois meses, né? Isso. Já passou pelo Cangaça Que Parque, Cangaça Que Parque, Cachaçaria, Altemadutra, Lá Embaixo. Já tem muita passagem em termos de casa, de restaurante, né? Já, o conhecimento aqui, até pelo mais do que os próprios aqui, né? Já conheço bem. Você é de Aracaju, né? Sou de Aracaju. Uma vasta experiência lá. Vamos dizer assim, um dos melhores regiões de Aracaju, né? Melhores. Melhores, é. Sempre trabalhei em casa fechada. Até foi uma novidade eu trabalhar no Cangaça Que Parque aqui, né? Que a Betten fez uma matéria com você, está rodando até hoje aquela reportagem. Mas, olha, nós estamos aqui nesse áudio maravilhoso, como disse a você, e queria saber como é que funciona o Dona Gui, qual é a capacidade do restaurante e, vamos dizer, se tem proposta temática. Eu sei que vocês, vez por outra, promovem alguns eventos aqui, né? Primeiro, o Dona Gui tem capacidade para quantas pessoas? Eu sei que está com uma capacidade reduzida por causa da pandemia, mas quantas pessoas aqui no restaurante? Então, a nossa capacidade hoje é de 150 pessoas, só que devido à pandemia, né? A gente está funcionando só com 50%, né? Apesar que a gente pode funcionar mais, mas a capacidade hoje está no máximo de 80 pessoas, entendeu? A gente começa... Dias de funcionamento seria? Todos os dias. Não tem segunda-feira? Não, não. É de segunda, domingo a domingo, né? E a gente, como a gente, nós somos anexos do Hotel Dunay, né? Então, a gente já começa a funcionar aqui a partir de 6h30 da manhã. Já disponibilizamos o café da manhã. Não somente para o hotel, sim, como tem todos os dias aqui. É aberto. É aberto ao público. É aberto. 6h30 da manhã até as 23h30. Pois é. Eu acho interessante esse costume que se tem aqui no Brasil. Mas no Brasil não, acho que mais em Alagoas. Tem restaurante fechado dia de segunda-feira. Olha que o empresário, o empreendedor, ele tem que estar aberto. Se ele quer dispensar o funcionário, ele contrata outro substituto, reserva ou dá folga. Porque Maceió, por exemplo, os grupos de turismo chegam no domingo. Aí o turista chega no domingo, na segunda-feira é quando ele chega e está tudo fechado. Gente, acorda. Acorda, gente. Pô, empresários de restaurante, bares, restaurante de Maceió, acordem. A segunda-feira é um dia como o outro qualquer. Se você não pode dobrar a carga de trabalho do funcionário, que não pode, você contrata de gente. Não para. O mundo não para, né? Mas é interessante, vocês aqui em Piranhas, dando uma lição para vocês de Maceió. Maragujim não fecha, viu? Segunda-feira também não fecha Maragujim. Esse costume é Maceió. Boa parte do restaurante se bate, os bons fecham. É incrível. Porque por sinal, a nossa segunda-feira aqui é lotada, viu? Quem quiser vir conhecer o restaurante Dona Gui, que faça uma reserva na segunda. Se fosse pertinho em Maceió, manda a rainha para cá. Porque tem restaurante bom em Maceió que fecha na segunda-feira. Acorda. Bom, Everton, você tem um espaço aqui que é interessante, que é aquele lá de fora, que é aberto. Vocês promovem eventos ali. Como é que funciona esse espaço? Então, a nossa área externa, hoje a gente funciona todos os dias. Mas, no caso do evento, a gente coloca música ao vivo sexta e sábado. Sexta e sábado. A gente coloca na sexta-feira músicas, isso é ecléticas, né? MPB, rock pop, enfim, né? E no sábado a gente tem o tradicional forró pé de serra. Qual o horário? A partir das 20h30. E segue direitinho até as 22h? Até as 23h30. Às 23h? São três horas de música ao vivo. É, eu conheço aqui, é um forró. Isso, e a gente tem, como a gente recebe grupos aí praticamente todos os dias, então o grupo que vier, ele tem a opção de sim a gente colocar, como a gente sempre coloca, numa terça, numa quarta, numa quinta, mas o que a gente promove aqui é nas sextas e sábado. Mas a gente recebendo um grupo, a gente coloca sim nos outros dias. Sempre acontece isso aqui. A animação é grande. É, com certeza. Até porque o espaço da gente é muito bom, né? É generoso e é pertinho do hotel. Ninguém vai pegar carro, vai andando. Não, é andando, é verdade. É uma maravilha. Gente, Piranhas é uma cidade maravilhosa. A parte alta aqui agora tem um novo desenho com a avenida, aqui tem uma galeria. É o novo centro, né? O novo centro. É, o novo centro de Piranhas. O shopping é céu aberto, com muitas lojas muito boas, vocês estão vendo aí nas imagens. E vale a pena ficar aqui na parte alta também. Lá, parte de baixo, claro, tem a parte histórica, tem várias cachaçarias, tem uns restaurantes, vale a pena também. Mas aqui em cima está bem gostoso também. É, então, vamos falar sobre bebida, né? Falou em festa, falou em música. Bebidas. Vocês têm aqui vinhos, que eu estou vendo vinhos bons. Como é que está a carta de vinhos? Como é que está os preparos de bebida de coquetel, barnê? Como é que funciona isso aqui? Mas, os nossos vinhos, elaborei agora a nossa carta, né? A gente está aí com uma boa variedade de vinhos argentinos, chilenos. Tem também um vinho daqui da nossa região, que é bom frisar isso, né? Na verdade, eu gosto de mostrar isso, que é o nosso daqui do Vale do São Francisco, que é da nossa venícola, não sei se posso falar, que é da Rio Sol, né? A gente tem também os vinhos aqui da nossa região, que não deixa a desejar nenhum, de nenhum vinho fora. Os vinhos do Vale do São Francisco, principalmente o branco frisante, está classificado como um dos melhores vinhos da América Latina. Tem isso mesmo. E tem, sim, uma variedade boa de vinho. E tem preço, né? O bom daqui é que o preço realmente é muito bom. Eu tenho notado aqui a carta de vinhos, os valores dos vinhos, que geralmente as pessoas, os gestionantes botam muito em cima o vinho. Eu dou uma dica, eu acho que o vinho não está popularizado ainda como bebida, porque no Brasil ele é muito caro ainda. A porcentagem é colocada muito alta em cima, e a gente não aqui. Não só o vinho, aqui o nosso custo, o custo daqui, o nosso custo do cardápio aqui é bem baixo. Bem baixo? Bem baixo daqui da região. Você aqui no Dona Gui, você tem qualidade e economia. Não, e economia. Pode ter certeza. A economia é fantástica aqui. O cliente se surpreende aqui. Porque às vezes vem uma família inteira, né? O pai tem que bancar tudo, então vem aí cinco meninos, vem a esposa, vem o cunhado. E aí a conta é grande, né? Não, não, aqui não. Você pode vir sem medo, a casa, de você olhar a casa, poder, não, a casa é sofisticada, a casa é aconchegante, o ambiente é muito bom. Você pode achar que a casa é um valor, né? Um custo caro. Não, de forma nenhuma. A casa é bem aconchegante, né? Com certeza vai ter um atendimento top da região, vai ter uma recepção top da região. Só que o que vai te surpreender vai ser a conta, que a conta é muito... Vale a pena. O custo é muito baixo, vale a pena. O custo é um vivo, o preço é bom, o atendimento é maravilhoso e você tem muita coisa de qualidade. Mas a gente vai continuar no outro bloco, conversando ainda com o Heberton sobre o restaurant do Dona Gui e um pouquinho sobre o hotel. É o Duny Hotel ou é o Hotel Duny? Hotel Duny. Hotel Duny, daqui a pouco, depois de um comercial. E voltamos nesse bloco ainda conversando com o Heberton Cavalho, que é o gerente do restaurante do Dona Gui e também vai falar um pouquinho agora sobre o hotel, né? Duny Hotel. Duny Hotel. Duny Hotel, esse hotel novo, um hotel que foi inaugurado há um pouco mais de um ano aqui na região do São Francisco, desculpa, dos Cânions de São Francisco e que é referência hoje em Piranha, gente. Hotel maravilhoso, a gente está hospedada nele aqui, apartamentos de luxo. Fale um pouquinho do hotel e quero que você me descreva esse shopping a céu aberto onde ele está inserido. Então, o nosso hotel aqui, o Duny Hotel, ele, como você próprio já falou, é localizado aqui no centro, no centro, no novo centro de Piranha, né? É na parte como conhecida aqui como Piranha Nova, né? E está aqui, vizinho a esse shopping aqui aberto, né? Onde você pode chegar aqui e você vai encontrar uma grande variedade de lojas, né? Muitas lojas. Muitas lojas aqui. Bons artigos, entre eles. Com uma galeria, tem uma galeria ali de arte. Artesanato. Artesanato, gente. Olha, e o artesanato que tem lá é único. Isso. É único, gente. Você está vendo aí as imagens que a gente gravou? Mostra as imagens aí, Pablo. Mostra aí, o Pablo nosso editor. Está vendo as imagens aí da galeria? Lindíssimas coisas. Souvenir, presente. Você tem muita coisa para comprar. E, vamos dizer assim, obras de arte, na verdade. Ó, em obras de arte, a ordenação do hotel. É, os corredores do hotel, né? Ele tem aí os quadros aí mostrando um pouco aqui da nossa cultura aqui, né? Do sertão, né? As esculturas, né? Mostra as esculturas aqui do cangaço, né? A madeira, tudo é interessante. E os painéis, né? Que estão colocados nas paredes dos corredores, né? É uma verdade, contando a história do cangaço de Lampião, da saga de Lampião aqui na região. Verdade, verdade. Então, assim, ele é bem interessante. Assim, desde a recepção aos corredores do hotel, né? Até, vamos dizer assim, até o nosso luxuoso apartamento, né? Até porque é um hotel, além de ser um hotel novo, o hotel é bem sofisticado. E o custo-benefício também é muito bom, viu? É, o valor da diária aqui... Piranhas tem uma discussão no meio da velaria, da Lagoana, que a Piranhas tem a média da diária mais cara do estado. Pode ser, porque tem bons produtos. E é um produto muito bom também, que é o canga do São Francisco. Mas aqui no hotel, do Unhotel, você vai encontrar preço e qualidade. Isso mesmo. Os apartamentos são muito confortáveis, as camas maravilhosas. Você tem todo um conforto para descansar depois de um dia passeando nos cânions, né? Verdade, verdade. Fala aí, passeio de área de cânions. Vamos falar um pouquinho sobre os cânions do São Francisco. Você trabalhou lá com a MF Tour, mandou o foguete nessa figura pioneira aqui do turismo. Fala um pouquinho sobre o passeio, né? Como é que faz? Eu sei que o hotel tem indicação de passeios. O nosso hotel, ele tem o stand de venda da MF Tour, né? Onde você pode comprar não só para o cânion, também para outros passeios que a gente oferece aqui, né? Passeios novos aí, como você pode conhecer. Posso falar dos outros passeios, Eduardo? Pode, fica à vontade. Da Rota do Cangasco, Vale dos Mestres. Enfim, são muitos passeios. Mas falando do cânion, você pode comprar sim no Hotel Dunem. Então a loja tem um escritório, né? Tem um pessoal, né? Isso. Junto à recepção, tem um stand de venda da MF Tour e aí você pode comprar lá mesmo. Fazer suas reservas. Pode fazer suas reservas aí sim. O carro vem buscar aqui? Você querendo sim. Tem um carro a buscar no hotel? Você não quer ir no seu carro? O carro fica no hotel? Já tem táxi cadastrados aqui já que você pode sim fazer essa... Isso é ótimo o serviço. Isso. Porque a pessoa vai beber, vai tomar uma cerveja. Isso, ele fica bem à vontade, né? Ele vai ficar à vontade e ele não vai dirigir, né? Porque vai ter um carro à disposição, um carro vem buscar, vai levar você. Muito dessa é de serviço que o hotel oferece. E quem quer descer em Paulo Afonso de avião? Tem um jatinho, né? Tem sim. Então aí você chegando lá no restaurante, né? No restaurante Carrancas. Aquele que não vai, tipo, vai com a família. Mas tem muitos que não querem fazer o passeio do cânion, né? Já fizeram, né? E estão vindo só trazer outra parte da família, né? Enquanto pode fazer o passeio do cânion, que o passeio hoje dura em média 3 horas. E daí, quem estiver lá vai curtir muito, vai usar o filme do espaço, né? Do restaurante. Vai fazer o passeio de helicóptero, né? Dois helicópteros que tem à disposição. É, dois helicópteros à disposição. Onde você pode conhecer a usina da Aléquia do Xigó. Você pode conhecer o centro histórico de Piranhas. Você pode ir até a Rota do Cangaço também, de helicóptero. Então, enfim. É interessante que esse passeio... É de ter um iato, né? É de ter um iato. De ter um iato também. Fala agora de um iato não. O meu nome dela é a Preciosa. É a Preciosa 2. Fizemos uma reportagem. É o único destino em Alagoas que é disponibilizado dois helicópteros para fazer passeios aéreos. O único destino de Alagoas. Maragujim não tem. Maceió não tem. Penedo, Piaçá, Bussu não tem. Só aqui em Piranhas você tem a disponibilização de dois helicópteros para fazer voos panorantes. Isso é um serviço... Não, o serviço é top. Top. E temos a Preciosa. Fala um pouquinho. A Preciosa. A Preciosa. Quem é a Preciosa? A Preciosa... Só em falar até pela logística de trazê-la para cá, né? Ela veio do leito natural. Eu queria ver se o nosso editor pega lá as imagens da Preciosa. Aqui a gente fez a reportagem da Preciosa. Vê se, Pabllo, pega aí essas imagens da Preciosa. Mostra um pouquinho sobre a lancha. Esse mini-arte, vamos dizer assim, que está aqui no Lago do Xinguó. E ele está disponível para aluguel, né? Para alugar. Você pode sim. Ele está disponível hoje das 9 da manhã até as 17 horas. Até as 16 horas, desculpa. Está disponível. E aí você vai ter todo o serviço de AIB, né? Todo o serviço de alimentos e bebidas. Você vai ter, sei lá, o marinheiro, né? Tem um... Tem um chefe de cozinha. Tem um chefe de cozinha. Isso que eu ia dizer. Tem um chefe de cozinha. Garçom. Garçom é top. O serviço é top. São três suítes ou quatro suítes, sabe dizer? São três suítes. Três suítes. São três suítes, é. Três suítes. O ar-condicionado. Olha, gente. Tem a reportagem. Veja aí. Eu quero ver se o nosso editor consegue capturar essas imagens de arquivo para mostrar esse serviço vivo que tem aqui. Mais esse serviço vivo que é entre os Câneos de São Francisco. Mas a gente vai para o intervalo agora e a gente volta conversando ainda com o Everton Carvalho sobre esse destino maravilhoso que é o destino de piranhas nos Câneos de São Francisco. E voltamos nesse último bloco conversando ainda com o Everton Carvalho, gerente do restaurante Dom Nagui, trabalha aqui no complexo do Hotel Duna em Piranhas, região dos Câneos de São Francisco, do lado de Alagoas, né? Bom, a gente conheceu sobre passeio de lancha, sobre passeio de helicóptero, mas vamos falar um pouquinho agora sobre piranhas, né? O centro histórico, o sítio histórico. O que é que a gente pode encontrar lá? A gente fez várias reportagens, mas o que é que você relembre desse sítio histórico? Mas de centro histórico, então, hoje você tem uma opção fantástica também, né? De você conhecer o centro histórico, assim, até por opções, realmente, né? De você não ficar preso em um só lugar. Então você vai para o centro histórico hoje e você encontra a parte de restaurantes, de artesanato, de museus, né? Isso no geral, falando pelo dia, pela noite. Mas, assim, o maravilhoso, o bonito de você encontrar a noite no centro histórico, a parte do restaurante, da comida japonesa, da comida regional, de massas, enfim, de artesanatos, entendeu? De você passear, de você ter aquela liberdade, né? Aquela segurança, entendeu? A tranquilidade. E você faz um sítio histórico caminhando. Caminhando, isso. Na beira do rio, vendo aquele museu. Tem a torre do relógio. Tem o café da torre. O café da torre. Não está funcionando? Não está funcionando. Infelizmente, não está funcionando. Nós tivemos uns problemas aí, né? Uns quatro anos aqui de... É, muito complicado. A gestão passou pela prefeitura. Não digo que foi um desastre, que seria uma palavra muito forte, mas foi decepcionante. Parou assim, não acompanhou, né? Graças a Deus, mudou a gestão. Nós temos uma experiência muito grande com o jovem que está assumindo a prefeitura. Tem ideias boas, já colocou elas. E a gente precisa da piranha sorrindo, a prefeitura alegre, né? Perdemos a locomotiva, gente, mas vamos recuperá-la, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os passeios que tem aqui na parte baixa, né? Tem a Canoa de Toda, nós temos o passeio por cangace com o parque. É, que também a nossa Canoa de Toda está abandonada. É, a Canoa de Toda está afundada, né? Eu não quero falar de coisa boa, porque de coisa ruim já está passando, né? Já está, vai embora. Mas vamos lá, né? Vamos virar a página, vamos para o novo administração de Piranhas aqui, que é o centro turístico da região. E nós temos aqui pertinho, o Delmiro Gouveia, tem o Elmiro Gouveia, tem o Elmiro do Casado também. Quer que você falasse um pouquinho dessas cidades próximas, que fazem parte do roteiro também. Então, aqui temos aqui hoje que está sendo, vamos dizer, que está sendo mostrado, né? Que tinha explorado, mas não era mostrado, não era divulgado. O que tem aqui, que é o Cor do Sol do Cânio, né? Lá do Talhado, que é muito forte. Mirante do Talhado. Mirante do Talhado, muito top também, entendeu? E também... Seu Francisco, né? É, do Seu Francisco, é, onde você também pode se hospedar lá, né? Aquela coisinha de... Você quer se esconder lá. Aquela coisinha bem caseirinha, assim, bem... Muito bonito, muito bucólico. Muito, é isso mesmo. Seu Francisco, uma figura. Muito bom, é. Eu estou levando a ele uma visita de Seu Francisco. Mas fala um pouquinho, então, sobre esses passeios. São alternativas que você tem que sair daqui do Dunem? Pode sair também? Você contrata uma agência? Você pode contratar, sim. Aqui temos vários guias muito bons aqui na região, né? E serviço, como eu já falei, serviço de táxi, né? Também. Táxi cadastrado aqui da nossa região, que você pode contratar. E aí você pode conhecer, dentre outros lugares aqui, como o Restaurante Castanho. Você pode conhecer o Show da Natureza. Você pode conhecer a Praia de Irmã Dulce, que está top demais. Asfaltada, né? Verdade, eu sou o governo do estado de Alagoas, que investiu muito lá. O governador Renan Filho fez aquele acesso de 5 quilômetros, que mudou toda a situação dos passeios ali, a partir do Porto da Dulce e o Lago do Casado, né? E que era aquela coisa, né? Antigamente aqui em Piranhas, você chegava em Piranhas e ia conhecer. Quênio, Rota do Cangasso, né? Não tinha mais nada. Então aqui, além de diversas trilhas, que eu vou falar aqui, a gente vai... Tem diversas trilhas aqui com imagens fantásticas, né? Trilhas com pinturas rupestres, né? Imagens fantásticas aqui. Aí você faz as trilhas aqui nas alturas aqui com aquelas imagens do Rio São Francisco, né? Então é muito... É incrível. É incrível demais, muito boa. Então assim... Você mudou de Aracaju e veio pra cá porque eu descobriu esse paraíso, né? Faz, moço, é uma história muito... Assim, eu vim aqui passear, né? Aí você apaixonou. Eu vim aqui passear com o rito do... Manoel Fuguete. Do nosso amigo Manoel Fuguete. Vim passear aqui, acabei gostando e... E assim, eu meio que pedi, né? Pra ficar aqui, né? Doce a muscula, doce todo mundo. Doce a família pra cá. Se adaptou todo mundo bem. Adaptou aqui, pronto. E graças a Deus a gente está até hoje aí. Muito bom. O lugar é muito bom. É assim, a tranquilidade do lugar, né? A beleza, né? A beleza. E assim, é um lugar que cada vez mais prece, né? É o local hoje que mais atrai investimentos hoje. Fora Maragogi, o terceiro polo de turismo do estado de Alagoas é Piranhas, né? Reconhecidamente, embora tenham feito alguns documentos aí, e não vou nem comentar, né? Que diziam que Piranhas não tinha movimento turístico. Gente, pelo amor de Deus, acorda! Acorda, Maceió! Acorda, Maceió! Então, o sertão tem um atrativo e um polo turístico pujante que é Piranhas. As pousadas e hotéis aqui é lotado do começo ao fim do ano. Todo final de semana. Eu tenho um slogan comigo, que eu digo sempre, Alagoas não é só praia. Alagoas não é só praia. Então, é bom que o alagoano tenha conhecimento disso, com esse potencial aqui. É, velho, pra gente fechar, como é que tá o meu tempo aí? Tá tudo ok? Vamos fechar agora. Bom, Hotel Dunning, restaurante Dona Gui. Eu queria que você dissesse assim, como é que se faz a reserva? Você já tem um site? Vocês têm um trabalho, por exemplo, eu falei do aeroporto de Paulo Afonso, você não me respondeu. Vocês têm como quem descer no aeroporto de Paulo Afonso, vocês buscarem, fazer o translado? Tem sim, tem sim. Você tem a opção, você entra em contato com a gente, pode entrar em contato aí no Instagram. O site, a gente tá em manutenção ainda. Em construção? Qual é a distância daqui para o aeroporto de Paulo Afonso, aqui, pertinho? Qual a distância? A distância hoje é de 50 quilômetros. 50 quilômetros. 40 minutos. 40 minutos de carro, isso. Rodovia tá boa? Tá boa, muito boa. Muito boa. Você tem acesso ou por candidato de São Francisco ou por Damiro Governo, pra chegar até Paulo Afonso, né? Parece que a companhia aérea azul está descendo com os ATRs, né? Vindo de Recife, parece que tem umas ligações aí, mas o pessoal tá trabalhando aí com um voo fretado. Vai vir um projeto pra cá de voo fretado. Voo fretado das companhias domésticas e tem também um projeto de voo internacional fretado que ainda tá se negociando via Aracaju. Não sei se via Maceió, mas via Aracaju vai ter. O que é que você, pra gente fechar agora, qual é, assim, a perspectiva que você tem pra esse ano de 2021, o turismo aqui na região dos Cães? Então, a gente tá, além de ansioso, né, preparado e pode ter certeza que a gente tá muito preparado. Tá preparado. Todo o treino turístico aqui, todos os guias, toda a parte de hotelaria, parte de restaurantes, né, as pousadas. O parque hoteleiro é maravilhoso e piranha, entendeu? A gente tá aqui e, assim, quem quiser vir conhecer, que faça, comece a fazer logo a reserva. Porque já desde essa abertura agora, né, vamos dizer assim que pós pandemia, mas que não, mas que já estamos lotados já todo final de semana. Todo final de semana? Todo final de semana, né, lotados. Então, assim, quem quiser vir conhecer a partir já do próximo ano, que já comece a fazer suas reservas. Porque vai ser difícil, viu? Preferência aqui, no Hotel Duny, né? Preferência, sim, com certeza. Eu venho aqui no Hotel Duny aqui, que você não vai se decepcionar, não. Reserva? Qual o telefone de reserva aí você tem de cabeça ou não ainda, né? Tem sim, tem sim. Pode dizer. É, o 79, né, o 98830, 8499. E aí você pode ter certeza que eu irei passar, né, toda a informação aqui, tanto do hotel como do restaurante. Bom, tá aí a dica, tá aí as informações. E venha conhecer os Quênios do São Francisco, aqui no sertão de Alagoas, a cidade de Piranhas, lindíssima cidade. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.